O Ministério Público denunciou o zootecnista de Rio Preto que matou os dois filhos. O crime foi motivado pelo possível fim do relacionamento dele, o casamento que ele tinha com a esposa. O caso aconteceu em setembro desse ano. Para o Ministério Público, o zootecnista Hugo Imaizumi cometeu homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, meio cruel e não ofereceu defesa para as vítimas. Depois de matar os filhos, que tinham 3 e 4 anos, ele ainda tentou se matar por ciúmes da mulher. Em depoimento, Hugo disse que ficou desesperado com o possível fim do casamento. O zootecnista disse ainda que dopou os filhos antes do crime. As crianças foram mortas no dia 25 de setembro. A guarda municipal foi acionada e tentou reanimar as crianças, mas quando o resgate chegou, elas já estavam sem vida. Hugo, que estava ferido, foi levado para o hospital de base. Onde ficou internado por 8 dias. Quando recebeu alta, foi direto para uma cadeia da região. Agora ele está preso na penitenciária de Tremembé. A justiça agora vai analisar o caso para aceitar ou não a denúncia do Ministério Público.